Tem decisão, me causa Causa Tem decisão, me causa Causa Tô com meus manos, isso pra mim Se tem coisa melhor do que isso aqui Fundo verde e as minas ali No rolê nós tá de VIP Mas ontem nós tava de pista, vê Hoje clareou, meus som me traz jeans Os que sempre estiveram junto, hoje sim tá aqui Alguns já não tão comigo, mas eu sinto aqui Bundas e notas de cem, muitas em dólar também Corrente de ouro, anéis, a gente no topo, amém A minha mente não enxerga o semáforo Dois mil e cem, então aperto o passo Tô acelerado, o motivo é meu sonho Pra que ratata se eu tô vivo e confondo Oh baby, tu quer fechar comigo Logo eu, logo trício Namoro, compromisso, o quê? Muita calma, muita calma Ela chegou de um jeito irresistível Quebrou as minhas pernas, como vou dizer não? Ela ligou e veio de compromissão Sabi que é favorita, mas me causa indecisão Indecisão me causa, indecisão Indecisão me causa, indecisão Indecisão me causa, indecisão A indecisão me causa, indecisão me causa Estúdio a todo vapor, sem tempo pra um novo amor Você é mina de valor, merece atenção a vida que sonhou Não vou te roubar o que a vida me roubou, eu tô pra somar o que a vida me somou Vou te passar a minha visão baby, mesmo se ser minha lady Fez seu ato stefan, várias cidades stefan Trabalho muito é tensão, mas minha carreira é pensão Seja rico, pobre, almeja, dos bairros nobres ao gueto Meu som vai fluir Você vai, como ninguém faz baby Você me refaz baby Não tô preparado, preparado pra te fazer feliz Vou tá sempre no seu zap baby, me liga quando tiver on Só peço que não me bloqueie, é pro seu próprio bem meu amor Sempre que se sente sozinha, esqueça o orgulho e me liga Me liga Ela chegou de um jeito irresistível Quebrou as minhas pernas como vou dizer não Ela ligou e veio de compromissão Sabia que é a favorita, mas me causa indecisão A indecisão me causa indecisão A indecisão me causa A indecisão me causa Causa, 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 ok, decisão, causa, causa